Aliás, as tecnologias de informação ajudaram-me a perceber melhor as pessoas e conseguir identificar, muitas vezes, o que é que elas precisam. E é isso que nós hoje vamos falar. Em primeiro lugar... Ok, já está, já tem. Em primeiro lugar, é importante nós percebermos que nós somos animais sociais. Tal como as abelhas, nós interagimos uns com os outros, partilhamos informação. Partilhamos informação que nos interessa para pessoas que nos interessam. Tal como as abelhas também partilham informação sobre a localização das flores, onde elas estão, a que distância elas estão, qual é a orientação onde elas se encontram, para que depois o resto da colmeia possa ir lá e, no fundo, servir-se da flor. E tal como nós também fazemos... Aliás, as abelhas também fazem... Nós fazemos a mesma coisa que as abelhas. Acabamos por passar informação e utilizar um conjunto de canais que têm por objetivo conseguir chegar a mais pessoas. E, no fundo, quando nós temos uma empresa, uma organização, essa organização tem por objetivo captar a atenção dos seus clientes. No entanto, esta captar a atenção dos clientes, cada vez mais com a evolução das tecnologias, nós acabamos por ter diferentes opções. No caso das flores, as opções não são muitas. As flores o que fazem é conseguir, através de milhões de anos de evolução, conseguir posicionar aquilo que é o seu produto, aquilo que é o objeto que tem para atrair os seus clientes, de uma forma, ela também é atrativa. No caso das flores, nós temos muitas cores que não vemos, porque são infravermelhos e que as abelhas e outros animais, às vezes, conseguem identificar. E, rapidamente, vão lá. Então, se nós pegarmos nesta história da flora como uma empresa e como algo que seja o centro, neste caso, o núcleo da flora, se nós pegarmos nisto e transformarmos isto ou passarmos para aquilo que é o mundo digital, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que temos N canais para conseguir chegar aos nossos clientes. Hoje, nós temos dezenas, centenas de canais tecnológicos, digitais, que nos permitem atrair os nossos clientes e interagir com eles. Por isso, é um grande problema. Muitas vezes não sabemos qual o canal que nós devemos utilizar, qual é a melhor forma de chegar até aos nossos clientes. E, às vezes, entramos aqui numa dualidade. Devo ir a todas, só devo ir a algumas, nem sequer quero lá estar. Então, o que eu considero é que tem que haver um ponto de equilíbrio. E este ponto de equilíbrio não passa nada mais, nada menos, do que nós conseguimos identificar o local ideal, em termos de canais digitais que nós temos disponíveis, para conseguir chegar à nossa audiência e conseguir, sim, que essas pessoas cheguem também até nós e que comprem aquilo que nós temos para oferecer, sejam eles produtos ou sejam eles serviços. E quando nós estamos a falar de ponto de equilíbrio, nós estamos a falar daquilo que eu chamo o efeito do patinho feio, ou do calimero. Que é muitos dos nossos clientes, muitos dos nossos clientes, ou nós, enquanto empresa, muitos dos nossos clientes de empresas digitais, o que vai acontecer é que conseguimos encontrar empresas que muitas vezes dizem eu não quero estar lá, eu nem sei lá estar, eu não consigo adotar nenhum sistema de tecnologias para conseguir promover os meus produtos. E é aí onde entram as agências de marketing digital, para ajudar o cliente a escolher a ferramenta ideal. Mas o que acontece também é que estes clientes, estas empresas, muitas vezes não sabem porque já tiveram uma má experiência e não conseguiram soltar dos nenhons. Não conseguiram encontrar os clientes adequados, independentemente do dinheiro que investiram nos diferentes canais. Por outro lado, nós temos o efeito da aloe vera. Para que é que serve o aloe vera? É um cicatrizante. Um cicatrizante. Mais. Serve para tudo. Ah. O aloe vera serve para tudo. O aloe vera serve para cicatrizar, serve para curar a dor de garganta, o que for. O aloe vera, unha encravada, se for preciso, serve para tudo. E o que acontece é que muitos dos clientes das empresas, neste caso de marketing digital, acabam de dizer, eu não preciso da vossa ajuda, porque eu vou a todas. Eu estou no Facebook, no Pinterest, no LinkedIn, no Google+, em todo o lado. E o problema é que quando nós dispersamos a nossa atenção por N canais, também não vamos ter resultados. Temos que ser eficazes. Temos que conseguir apostar naquilo que são os canais adequados para passar a mensagem à correta. E é, mais uma vez, esse o objetivo de uma agência de marketing digital. Ajudar os clientes a escolher o canal adequado para passar a mensagem. Porque, muitas vezes, o que acontece é há empresas a investirem e terem o seu negócio baseado. Antes disso, muitas vezes há aquelas empresas que também vão dar os seus passos de forma segura. Como o caracol em cima, de facto, perigoso, com a água ao lado, mas em cima das folhas para andar devagar, protegido da chuva. E, muitas vezes, é isso que acontece também nos nossos clientes. Eles acabam por dar passos tão devagar, tão devagar, tão devagar, que quando, muitas vezes, chegam àquilo que é o supostamente o objetivo que eles pretendiam atingir, os clientes já lá não estão. Já saíram, já desapareceram. Já estão a olhar para outras coisas. Porque, cada vez mais, a tecnologia evolui a passos largos. E os vossos clientes são cada vez mais novos e vão ter a tendência para, quanto mais tempo eu demorar para conseguir encontrar a informação, mais rápido eu vou saltar para o outro lado. E eu estava-vos a dizer que muitas das organizações que nós encontramos hoje no mercado acabam por assentar a sua estratégia de marketing digital e não só, em cima daquilo que é o dinheiro. Ou seja, o que interessa é, eu tenho muito dinheiro, eu vou investir o máximo possível porque eu acho que vou ter também o máximo de retorno se eu investir muito. Não é bem assim. As pessoas estiveram hoje aqui e explicaram-nos e o Sérgio falou-vos em modelo de negócio. Um de umas etapas de modelo de negócio é nós podemos avaliar os diferentes canais que temos ao nosso alcance. E podemos ter hoje um conjunto de mecanismos que nos permitem perceber até que ponto o investimento que eu estou a fazer é eficaz ou não. Até que ponto o dinheiro que eu estou a investir em determinado canal vai-me trazer retorno antes sequer de efetuar esse investimento. Depois, por outro lado, também vou encontrar empresas que têm outra abordagem, que é eu tenho uma noção muito clara do que eu quero fazer vou criar aqui uma estratégia mas uma estratégia a curto prazo uma estratégia que, se der resultado, vou continuar com ela se não der, eu vou partir para outra. Mais uma vez, é importante nós pensarmos a médio e longo prazo e termos uma estratégia que seja suficientemente sólida para que a nossa organização cresça para que a nossa organização dê os frutos que nós pretendemos e eu consiga satisfazer os meus clientes. Porque uma das coisas importantes que nós ouvimos falar aqui tem a ver exatamente com as pessoas. O Vasco falou nisso, o João também, que é que conheça o seu cliente. E quando nós conhecemos o cliente temos que olhar para as redes sociais antigas redes sociais onde as pessoas falavam umas com as outras. Porque é importante nós sabermos quem são as nossas pessoas os nossos clientes, as pessoas que interagem connosco. Porque se vocês pensarem, nós temos pessoas do lado do fornecedor e pessoas do lado do cliente. É negócio de pessoas para pessoas. E a tecnologia toda que está pelo meio não é nada mais, nada menos do que um facilitador para nós chegarmos até elas. Mas muitas vezes, esse negócio é fechado com base na confiança e na relação de confiança que nós vamos criando entre o fornecedor e o cliente. E às vezes não passa só pelo digital. Muitas vezes passa também pelo analógico. Hoje, vocês estão aqui, existe um conjunto de pessoas que estão lá fora, neste caso lá fora no mundo, alguns a ver esta sessão. Mas vocês estão aqui. Estão aqui porque não dispensam o contacto pessoal. Não dispensam o networking. E isso é fundamental nos negócios. Cada vez mais, nós estamos a afastar das pessoas em vez de ser o contrário. E as pessoas são uma peça fundamental. E mais ainda, perguntar-lhes o que é que elas querem. Nós conseguimos saber hoje praticamente tudo do que diz respeito a que gosto é que aquela pessoa tem, quais são os interesses que aquela pessoa tem, que atividades é que ela pratica. Mas não conseguimos saber porque é que ela o faz, qual é a intenção por detrás daquele comportamento. E só conseguimos fazer isso se perguntarmos ao cliente o que é que quer da nossa empresa. Como é que nós podemos servir melhor a pessoa que está à nossa frente ou a empresa que está à nossa frente. E a única forma de o fazer é perguntar. O que é que precisa? Como é que eu consigo-lhes fazê-lo melhor? Quem é que aqui pergunta aos clientes o que é que eles querem? Alguém? O Sérgio só? 3, 4 pessoas só? Ah, mais. Já começam a aparecer mais. Mas vamos fazer um teste diferente. Em vez de... Vocês nem todos perguntam, como é óbvio. Mas vamos fazer um teste. Vamos na audiência. Eu vou-vos colocar 3 perguntas e quero que vocês interajam comigo. A primeira pergunta vai ser eu pergunto sempre ao meu cliente o que é que ele quer. Outra é, eu pergunto quando dá jeito. Quando o negócio corre bem, o negócio foi bem sucedido, o projeto foi bem implementado então eu sim vou perguntar ao meu cliente correu bem? Porquê? Porque é que você comprou? O que é que nós podemos fazer mais por si? E às vezes temos a terceira hipótese que é eu nunca pergunto porque eu até tenho medo de ouvir aquilo que ele tem para me dizer. Como? Exatamente. Porque o nosso negócio tem que ser com um objetivo específico que é o foco no cliente. E muitas empresas hoje aparecem no mundo digital focadas nelas. Eu tenho o melhor produto. Eu sou o melhor empresa de tecnologia numa área específica ou o melhor serviço. Não tem a ver convosco. Tem a ver com o vosso cliente. E se nós perguntamos ao cliente o que é que ele quer? Porquê é que ele compra? Porquê é que ele me compra a mim? Eu vou conseguir ajustar a minha oferta e o meu discurso online para ir exatamente em contra dessas necessidades. Eu, enquanto profissional, faço isso. Eu pergunto às pessoas que trabalham comigo porquê é que fui eu? Porquê é que me escolheram a mim? E eu trabalho com marcas pessoais enquanto a Growvox trabalha com marcas empresariais porque para mim nós trabalhamos com pessoas. E os vossos colaboradores são a cara da vossa empresa. Todos nós somos a cara de uma organização. Seja ela de uma pessoa seja de milhares. Nós conseguimos fazer com que o negócio seja fechado ou matar um negócio. Somos nós que conseguimos acrescentar valor às vezes e muitas vezes ao nosso cliente. não é a empresa e o logo que eu tenho atrás. Sou eu que assumo um compromisso e esse compromisso de forma continuada apresentando resultados quer para a organização quer para o cliente vai dar a minha reputação. Portanto, é importante eu perguntar ao meu cliente porquê é que ele me comprou e porquê é que ele me continua a comprar e o que é que ele quer para eu poder ajustar o meu discurso e as minhas ofertas exatamente ao cliente e não focar-me só no tive uma ideia de negócio interessante e vou implementar. A maioria de vocês que estiveram ou estão envolvidos ou podem vir a estar envolvidos em startups há necessidade de estar há necessidade de perguntar aos clientes e fazer um teste afinal isto que está aqui funciona? Como é que eu posso ajustar para ir ao encontro dessas necessidades? E o que eu quero que vocês façam agora é que interajam comigo ou isto não fosse digital. Como é que vocês vão interagir comigo? Muito simples agarram no vosso telemóvel abrem o vosso browser e vão a este link que está aqui em baixo bit.ly barra nesurv bit.ly barra nesurv e quem está a assistir também online pode fazer a mesma coisa. O que vai acontecer é que vai aparecer uma página onde a única coisa que vocês têm que fazer é carregar no A no B ou no C. Escolham e à medida que vão votando nós vamos ter aqui os resultados. Portanto, é só abrir bit.ly 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 barra nesurv bit.ly barra nesurv Já temos uma pessoa que votou. Podem votar mais. Vamos dar algum tempo para que possam votar. Votem. Só A, B ou C. É anónimo. Eu não vou saber quem votou. Portanto, podem dizer. Eu nunca pergunto nada a ninguém. Mas a pergunta é muito simples. Pergunte aos vossos clientes o que é que eles querem porque é que eles os compram. 10 pessoas que já responderam. 14. Temos Quantas pessoas temos na sala, Sérgio? Cerca de 50. 50. Ah, mas vamos chegar vamos tentar chegar aos 30. Temos já 18 pessoas que votaram. 19. Tentem chegar aos 30. A ver se nós conseguimos ter aqui uma amostra da sala. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é exatamente a perguntar. e podemos perguntar num evento deste género. Ter um conjunto de perguntas que fazemos aos nossos clientes que estão à nossa frente e em tempo real obter essa resposta. Tecnologia muito simples. Isto não é nada de especial, gratuita. Pode incorporar numa apresentação como esta que eu estou a fazer. Obviamente que não é isto que vão utilizar para fazer as perguntas aos vossos clientes mas em alguns casos se estiverem num evento a falar sobre tecnologia a falar sobre os vossos produtos podem em tempo real também obter esta informação. só mais duas mais duas pessoas e mais duas pessoas para nós encerrarmos. Mais duas só mais duas quem dá mais quem dá mais uma duas bom se calhar nós queremos aqui 29 mais uma pessoa que não tenho ah podem mudar a vossa votação isto não conta se votarem outra vez não vai contar mais um se vão mudarem o vosso voto 30 pessoas já temos 30 pessoas vamos ver quais são os resultados na sala eu não sei se houve pessoas a votarem online 57% das pessoas que votaram das 30 disseram que perguntam sempre ao cliente será que é mesmo assim ou acham que perguntam sempre provavelmente perguntam 33% quando lhes dá jeito quando a coisa corre bem perguntam e também eu conheço clientes que muitas vezes perguntam aos seus clientes o que é que correu mal para isto não funcionar o que é que correu mal e de forma que eu posso melhorar o meu trabalho melhorar o meu serviço porque quando as coisas correm mal também é importante aliás na minha opinião até é mais importante eu perceber o que é que eu posso fazer porque não funcionou e o que é que eu posso fazer melhor e depois temos também um conjunto de pessoas neste caso 10% que não perguntam ao cliente portanto é importante nós darmos importância às pessoas que estão à nossa frente é importante perceber porque é que elas compram o que é que as faz comprar e hoje em dia nós no Facebook no Facebook maioritariamente mas noutras redes sociais nós conseguimos perceber que a pessoa fez um conjunto de likes mas o mais importante não são os likes não são o número de pessoas mas sim a interação o que é que elas dizem porque é que elas dizem o que é que elas fazem com a informação e nós conseguimos apesar de tentar ter essa perceção de porque é que as coisas são feitas daquela forma muitas vezes não temos a oportunidade de lhes perguntar a não ser que coloquem no vosso post no vosso post no Facebook qual é a opinião dos vossos utilizadores e vão ver que a interação que vão ter provavelmente é muito superior não só isso vai ajudar que o vosso post seja mais tenha mais visibilidade dentro do Facebook para outras pessoas como vão passar a recolher informação valiosa porque vão ter a opinião de às vezes se calhar honesta ou outras vezes se calhar não mas vão ter a opinião das pessoas que estão a assistir à informação que vocês vão publicar portanto quando nós estamos a falar na estratégia de uma organização nós estamos a falar de muitas vezes olhar para a nossa empresa como uma árvore e se nós olharmos para a raiz existem alguns pilares importantes estes são alguns dos vários a raiz não é assim muito grande quanto isso tudo mas o objetivo é que ela cresça e que ela cresça com base não só no planeamento mas também com base no feedback que nós vamos obtendo dos clientes para conseguirmos ganhar confiança e que realmente a nossa empresa seja uma empresa robusta uma empresa que esteja assente em clientes que realmente nos compram e depois com a nossa estratégia montada com o nosso planeamento com aquilo que nós definimos que é a base de funcionamento da nossa organização então nós podemos crescer a partir daí e podemos crescer a partir daí utilizando uma no fundo estratégia que passa muitas vezes por ser suficientemente flexível para eu me ajustar ao meu mercado tal como uma árvore dependendo do tipo de local onde a árvore se encontra ela vai ajustar-se ao seu ambiente ao vento à chuva para que cresça de uma forma saudável e depois temos para além disso tudo aquilo que é os ramos as folhas os frutos que vão ajudar a atrair os nossos clientes mas eu só consigo atrair clientes e a árvore só consegue atrair pessoas para a sua sombra e animais para posarem nos seus ramos e muitas vezes até animais para polinizar a árvore se ela se tornar atrativa e crescer de uma forma saudável nós também temos que fazer isso na nossa organização portanto temos que apostar em conseguir atrair os nossos clientes de uma forma sustentável de uma forma agradável utilizando as estratégias adequadas de comunicação para conseguir chegar a quem realmente nos interessa e para quem realmente nos interessa é que nós vamos construir a nossa organização e para vos ajudar nisso nós temos algo importante que queremos que levem para casa um vaso este vaso a semelhança aqui da nossa apresentação vai ter já um conjunto de sementes vocês não precisam plantar nada já cá está tudo plantado aliás regado está regado foi regado regado e tudo e o que vocês têm que fazer é tomar conta deste vaso tal como tomam conta da vossa empresa ela vai crescer daqui a aqui umas semanas uma ou duas semanas vão passar a ter o primeiro rebento mas não podem deixar que esse rebento fique só por aí vão ter que continuar a dar-lhe luz vão ter que-lhe continuar a alimentar neste caso com água eventualmente alguns nutrientes adicionais para que esta planta que está aqui vá crescer vá crescer e se torne se torne um sucesso a nível de não só planta mas também a nível do vosso negócio nós temos que cuidar do nosso negócio tal como cuidamos de uma planta estar em constante monitorização do que é que está a passar e conseguir fazer os ajustes necessários para que a planta e o vosso negócio cresçam de forma saudável quando nós falamos em marketing digital temos que muitas vezes pensar tal como está aqui uma planta não é só eu coloco a publicidade eu pago alguém para fazer o meu trabalho e não monitorizo porque o que acontece quando nós não monitorizamos o crescimento de uma planta e não fazemos os ajustes necessários é que ela vai morrer isso também vai acontecer ao vosso negócio só com uma diferença enquanto a planta morre em dias o vosso negócio às vezes vai morrendo de forma progressiva e muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos até ser tarde demais tal como uma planta também às vezes só nos apercebemos tarde demais quando dois ou três dias depois de termos arrecado a planta é que vamos ver afinal não cresceu nada ou a planta está murcha porque não lhe demos a atenção suficiente e é isso que nós temos que fazer no nosso negócio digital dar-lhes a atenção suficiente por isso no final da sessão de hoje vão levar uma planta para casa e que a planta seja a mesma coisa para vós que o vosso negócio obrigado e passo para o Luís ou para o Sérgio antes de terminar gostaria de agradecer a presença de todos que foi útil portanto a nós nesta primeira das sessões de máquina digital recebemos antes gostaria de agradecer também à Associação Nacional de Atenas e Militárias que nos reuniu a reunião da Espanha que esta como disse é a primeira das sessões de máquina digital que foi organizada ao longo deste ano vamos tentar que os temas escolhidos que sejam os finais das vossas decisões que os tremendo que depois aJE a a que a 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 Obrigado.